Olha aqui ó, Steelhead e Beastshed em GKD. De manhã cedo levantou essa 60 aqui ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. monstro ali mas por hoje pela manhã está excelente um peixe desse eu sempre peço para que venha um mas um grande melhor um grande do que vários pequenos tem gente que prefere quantidade eu já sou uma monstra dessa e já estaria de bom tamanho mas é pequena antes de que abriu o portão também está valendo beleza meus amigos vão ficando por aqui hoje forte abraço a todos fiquem todos com deus e até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.